Música Oi gente, aqui a gente está acompanhando a chegada do pessoal Pelo que a gente está acompanhando, não vamos ter um público muito bom Um público parece pequeno Vale lembrar que nesse setor aqui, no setor oeste Desculpa, no setor leste O pessoal geralmente entra em cima da hora Só que, vamos ver Deixa eu ver que horas são agora Pera aí, pera aí Eu tenho que segurar o monopé e olhar o relógio Aguenta aí, aguenta aí Olha, são 9h20 já Os times estão aquecendo E aqui, o setor norte E o setor leste E aqui o setor oeste Ou seja, temos um público pequeno por aqui Música Para facilitar a cobertura de hoje, já que a gente escreve daqui da arquibancada Resolvi ao invés de ter texto, ter vídeo Olha, a gente está no primeiro tempo ainda O pessoal foi chegando aos poucos E até que o público deu uma melhorada A gente está nesse vídeo agora gravando aos 30 minutos do primeiro tempo, 0x0 Daqui a pouco tem mais E a gente vai contando essa história Opa E a pressão do Flamengo agora A gente tem aqui a arquibancada norte Aqui a leste Aqui a leste Que acabou recebendo um público até melhorzinho Porque no início estava bem vazio A sul do lado do Flamengo da fechada E aqui a sul do visitante cruzeiro Daqui a pouco tem mais Que acabou recebendo um público até melhor A poeta demorou Está fazendo uma substituição E a torcida gostou E a torcida Fala na ação Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem O que é isso? O que é isso? O que é isso?